Há qualquer coisa no ar Há qualquer coisa no céu Que me tenha sido a minha fé Há uma força de amor Há um Salvador, Jesus de Nazaré Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Na salvação e muito mais Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos chamará Há sempre uma companhia Que nos acompanha noite e dia É o mistério profundo É o rei do mundo É o nosso guia Há qualquer coisa no céu Que me tenha sido a minha fé Há uma força de amor Há um Salvador, Jesus de Nazaré Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Da salvação e muito mais Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos salvará Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Eu acredito no Senhor Da salvação e muito mais Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos salvará E só Ele nos salvará Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Na salvação e muito mais Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor Eu acredito no Senhor Eu acredito no Senhor